Sejam bem-vindos, cabelos do morcego, meu nome é Fábio e finalmente meus amigos, finalmente o tal plano de 10 anos começa a ser dado prosseguimento envolvendo então a DC Studios. Esse era um desejo do CEO da empresa da Warner Bros Discovery, o Davis Aslava, em relação a DC como um todo e agora com o James Gale e Peter Saffron as coisas começam a caminhar nesse sentido. Então tanto a Variety quanto a Deadline torceram informações referente a isso, referente ao que está sendo montado então pelos presidentes da DC como um todo. Antes de continuar, não se esqueça de curtir e comentar, tudo isso ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de, meu Deus, bem como se inscrevam se você é novo ou novo, que é o melhor lugar pra você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego e sobre a DC. Então, pois bem, a informação que foi dada pelos veículos de comunicação é que na quarta-feira o Davis Aslava, o Peter Saffron e o James Gunn fizeram uma grande reunião com a Warner Bros, com a Steph, com os empregados da Warner, através da plataforma Zoom, pra comunicar a chegada dos novos presidentes desses estúdios. E nisso foi dado uma palhinha do que a gente pode esperar. Foi destacado então pelo Davis Aslava que o Gunn e o Saffron estão elaborando uma bíblia no que envolve então as produções da DC. Essa, entre aspas, bíblia tem um propósito de construir o universo desse coeso, que seja abrangente entre filmes, séries de TV, animação, jogos e muito mais. Então, a atuação do Gunn e do Saffron envolve não só a mídia, tal qual filmes ou séries, que era o que a gente já tinha visto anteriormente ser mencionado, bem como a animação. Temos aqui também jogos sendo citados. Eu acho que tudo que envolver a DC vai passar pelo crivo do Gunn e do Saffron. Isso é algo importante e eu não acho, pelo menos que, por exemplo, o Gunn é um cara limitador no que envolve as ideias do universo DC. Mas, ao mesmo tempo, pode ser aquele cara que, olha, que tal não fazer uma série tal qual o Gotonais da CW? Que é uma coisa que você se pergunta pra quê, né, tendo em vista as outras possibilidades de trabalhar com esses personagens. Mas é algo que acho que é muito importante ser feito. Realmente, a galera tem uma cruadaria forte ali envolvendo pessoas que entendem no meio. Além disso, o James Gunn chegou a falar o seguinte. A oportunidade de fazer a DC no máximo possível como deve ser. Essa é a razão pela qual eu estou fazendo esse trabalho, porque sei que Peter e eu podemos fazer isso. Passamos os últimos dias com um grupo de alguns dos melhores pensadores da indústria. Os melhores escritores da indústria começando a mapear aquele plano de 8 a 10 anos de como vai ser. O cinema, a TV, a animação e toda a linha para esses personagens. Então, finalmente, estamos começando a ver a elaboração do plano de 10 anos que efetivamente queriam fazer com os personagens da DC. Esse plano só existe a partir de agora, realmente. Que quando você trouxesse os novos líderes da DC, você poderia começar a elaborar. E não antes. Até porque eu vi alguns comentários dizendo que não. O filme X foi cancelado porque o plano da Warner agora não vai envolver personagem tal. Na verdade, não existia plano antes. Agora, assim que você vai ver, é uma coisa acontecer nesse sentido. Mas eu acho muito bacana eles não focarem só em cinema, só em TV. Que são carro-chefes hoje em dia dessas propriedades intelectuais. Não sejam os desonestos aqui. O cinema chama muita atenção envolvendo esses personagens de quadrinhos. Mas focar em animação é muito importante. A DC ainda tem qualidade de animação, mas eu acho que a divulgação disso está muito precária. A galera tem que focar mais nisso e jogos também são importantes. Jogos hoje em dia estão cada vez mais sendo importantes para você também chamar a atenção desses personagens. A indústria de videogame hoje em dia é muito mais poderosa que a indústria cinematográfica. Então é importante você se basear nisso também. Até porque a Warner Bros. Games dá muito dinheiro para a empresa. Então é legal você investir nesse aspecto. Para as próximas janelas de lançamentos nós vamos ter, por exemplo, o jogo do Esquadrão Suicida, da Mulher Maravilha. Talvez nós tenhamos alguma coisa na Netherrealm envolvendo jogos de luta da DC. Injustice 3, DC vs Marvel, o que seja. Mas ainda assim a gente tem que pensar nisso também em outros jogos para você focar. James Gunn chegou a declarar que ele ama o Superman, ele ama o Batman e ama a interação deles. Dizendo especificamente, adoro as formas como são iguais e as formas como são completamente diferentes. Focar nos melhores do mundo acaba sendo algo principal. Não só nos melhores do mundo, mas na Trindade também, na Liga da Justiça e coisas nesse sentido. Mas realmente o Batman e o Superman são os heróis lá que acabam sendo base para tudo. Então é importante focar neles ali, inclusive nas interações. Eu estou muito curioso para ver como é que vai ser tudo isso. Como é que vai ser o trabalho de amizade desses personagens. Tirando um pouco o lado mais dark dessas coisas todas. E focando realmente ali nos melhores do mundo. Que vem o filme World's Finest, quem sabe. Já o Peter Saffron falou o seguinte. Essa foi uma oportunidade única de contar uma grande história abrangente. Uma bela grande história através de filmes, jogos, séries de televisão e animação. É claro que eles estão falando aqui de multiverso. Até porque já foi citado pelo James Gunn a palavra multiverso e não um único universo. O DCU só, né? Vai ser uma coisa muito mais abrangente com várias possibilidades de você trabalhar esses personagens. Tanto é que a franquia The Batman do Matt Reeves ou mesmo o Coringa do Todd Phillips fazem parte da gestão da DC Studios. Conforme discutimos em um vídeo anterior. Palavras do próprio James Gunn. Então você pode ver várias animações de vários personagens de vários universos. E não uma coisa única. Mas ainda assim seria interessante ver animações ou jogos, quem sabe. Se der pra fazer isso. Que se entrelaçem com histórias que estão sendo contadas em filmes ou séries, quem sabe. Seria uma oportunidade muito interessante. Tem várias franquias que já trabalharam em uma única história em várias mídias. Em videogame, animação, filme, etc. Tal como por exemplo foi o Matrix. No período do lançamento do Matrix Reloaded e o Matrix Revolutions nós tivemos os jogos e os animações também. Então você pode ver uma coisa parecida nesse sentido. Sendo trabalhado aqui com o DCU. Seria algo bacana, seria algo legal. É difícil, bem difícil fazer tudo isso ficar de uma maneira homogênea. Mas ainda assim seria bacana se fizesse. A dupla de presidentes aí não destacou quais serão os novos projetos. Mas o Gun chegou a falar que ele tem um fraco ali. Que ele tem uma predilição a trabalhar com os Homens Metálicos e o Bat-Menin. Os Homens Metálicos é um conceito bacana. Mas o Bat-Menin que chama muita atenção, né. O Bat-Menin já foi citado nas produções de James Gunn na série do Pacificador. Foi literalmente citado esse personagem lá. Então tem chance da gente ver realmente o Bat-Menin aparecer no DCU aí. Ser explorado dessa maneira. Também não é um personagem que ele é esquecido no universo do morcego. Ele já apareceu algumas vezes de várias maneiras. A série ou animação Bat-Mos Bravos e Estemidos. Tinha episódios focados no Bat-Menin aí fazendo suas aluprações. Então é um personagem que seria interessante ele aparecer de alguma maneira em live action. Sério que seja, seria bacana. Por fim o Deadline chegou a destacar alguns rumores e informações que eles têm ouvido. Nada garantido, nada 100% exato aqui. Mas de como é que será essa questão da luz verde para as produções da DC. Porque ainda assim o James Gunn e o Peter Saffron estarão em contato direto com a Warner Bros. Pictures. Com a Pan Abbott e o Michael DeLuca. Para fazer toda a estratégia de marketing, de lançamento de filmes. É importante você contar com isso. Mas quem vai aprovar os projetos? Quem são as pessoas responsáveis pelos projetos da DC? E para dar o ok? Ao que parece, segundo a informação do Deadline. Tudo que for da DC. Tudo que for da DC tem que passar pelo James Gunn e pelo Peter Saffron. Nunca o contrário. Então isso é um ponto importante. Realmente eles vão administrar fortemente tudo que envolve a marca DC. E obviamente que a dupla também vai trabalhar junto com as outras bases da Warner. Com a HBO Max, com a Warner Bros. Games, com a parte de animação e assim vai indo. Então realmente vai ser um entrelaçamento importante para você dar vida a tudo isso que eles estão objetivando. Mas eu achei muito legal o fato de que a dupla de diretores, de presidentes, já sentou com cabeças importantes dessa indústria. Para conversar então esse plano 10 anos. Possivelmente eles pegaram quadrinistas famosos para conversar. Quadrinistas que entendem do meio. Com certeza o Jin Lee deve ter participado da conversa toda por ali. Com certeza o Jin Lee também trouxe outros quadrinistas para conversar nessa reunião. Outros roteiristas de outras mídias devem ter aparecido. Então enfim, deve ter rolado ali uma boa discussão disso tudo para esse mapeamento de 10 anos que eles querem fazer. Eu acredito que eles não mapearam 10 anos exatamente. Ainda tem chão pela frente para você trabalhar todo o plano aqui. Mas você está dando um encaminhamento para fazer esse plano aí que eles querem objetivar. Então isso é muito importante. Nos resta um dúvida em relação ao futuro. Como por exemplo o Batman ou DCU. Quem que vai ser? Ben Affleck volta ou não volta? Michael Keaton continua ou não continua? Vamos ver o que vai acontecer nesse sentido. Em relação ao Zack Snyder. Que é uma coisa que a galera discute bastante em redes sociais. Vai voltar ou não vai voltar? Existem rumores que pode voltar ou não pode voltar. Recentemente o diretor chegou a dar uma entrevista. Onde foi perguntado para ele. Se houve algum contato. Se fizeram algum comunicado com ele. Tentaram alguma coisa. E o próprio Zack Snyder destacou que não entraram em contato com ele. Cada um está seguindo o seu caminho. Inclusive o Zack falou que ele está feliz com as suas produções que ele está fazendo junto à Netflix. Então a princípio até esse momento não foi dado nenhum encaminhamento para o Zack Snyder voltar para dirigir um filme do Superman. Da Liga da Justiça e coisa de sentido. Conforme algumas pessoas têm jogado alguns rumores nas redes sociais. Então a informação é importante se destacar. Porque às vezes os burburinhos vão aumentando de uma maneira que a galera acredita que já está garantido. O Zack Snyder voltou. Mas a princípio não meus amigos. No que você sabe dia a dia amanhã. Obviamente. Eu sempre gosto de colocar isso. Mas esse momento do próprio Zack Snyder está sendo destacado que não. Não há nenhum contato para a continuidade do Universo X e YZ. Então agora a gente pode começar a falar sobre plano futuro envolvendo a DC Studios. Agora realmente a gente está um pouco mais firme nesse aspecto. Todas as dúvidas que nós tínhamos anteriormente. Se ia dar certo. Se ia ser feito. Se não ia ser feito. Agora já meio que está se dissipando tudo isso. Vamos torcer para tudo dar certo também. Para realmente as coisas engatarem tal qual a DC Studios, o David Zaslav e todo mundo quer. Então enfim. Entra a diretoria nova. Sai a diretoria nova. A gente sempre passa por isso. Mas sempre estou torcendo pelo bem de todo mundo. E que os planos que são construídos dêem certo. Mas e aí. Quero saber de você. Fica feliz então com as construções que estão sendo feitas. Com as palavras do James Gunn. Com as palavras do Peter Cephrom. Com as palavras do David Zaslav. Ou não. Falta alguma coisa aí. Você quer ver outros detalhes sendo colocados. Traga esse comentário aqui embaixo. Quero saber de você. Aproveite e veja outros vídeos do canal. Com as informações e últimas palavras do James Gunn. Envolvendo tanto a DC Studios com The Batman. E Joker. E ao mesmo tempo as palavras do James Gunn. Envolvendo o corte da Via Era. E que ele acabou dizendo não. É porque existem outros planos. Aproveite e deixe um emoji de morceguinho aqui. Para segurizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta. Compartilhe e se inscreva no canal. Se você é novo ou nova. Marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Eu estou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo. Nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras. Através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal. Os links estarão na descrição. Aproveito que você está aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho